Estivesse eu em artigo de morte, como religioso do Padre Manuel Bernardes, teria trinta, e não apenas três razões, de rir-me apiedado dos que acaso cercassem com lágrimas o meu leito derradeiro. E não precisaria, para tais tristes risos, invocar as mais altas alegrias da esperança divina, nem lembrar-me dos grandes místicos que souberam dizer, morro porque não morro. Poderia rir-me a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a décima e talvez mais, em sinal de agradecimento pelas largas e claras alegrias, idas e vividas, mas ainda repetidas na lembrança. Sim, em sinal de agradecimento pelo mundo que ainda alcancei, pela água não clorada que bebi, pelo ar virginal que ainda cheguei a tempo de sorver, e por muito mais coisas no céu, na terra e no mar, cujos merecidíssimos elogios não caberiam em todos os livros que em vão se escrevem para dizer mal das coisas boas, ou dizer bem das coisas más. Em vão chamaria mais papel, meu tão certo secretário dos queixumes, que sempre ando fazendo, porque todo o papel do mundo seria pouco para conter por extenso, ou mesmo resumido, o mérito do mundo. Como poderia eu exprimir as claras manhãs, em que a gente acorda feliz sem nenhuma razão, a não ser a razão essencial de estar, de ser, de acordar, de viver? Como poderia eu exprimir o prazer castíssimo dos músculos que vivem a dançar de alegria, na cercadura dos corpos moços? E como exprimir a quase interminável mocidade, que tanto tempo se alongou? Em que capítulos contaria o gosto que dão as gotas d'água que correm pela pele, e o gosto mais fino que dão as estrelas, gotas do céu, que correm pelos olhos como que no sentido inverso do correr das lágrimas? E a alegria calma e profunda das longas conversas amigas, como poderia contá-las sem transformá-las em penoso sentimento de perdê-las? Rindo-me num breve riso de despedida agradecida, posso evocá-las sem contá-las e sem perdê-las. E nessas considerações, já dou conta dos dez primeiros risos. E nessas considerações, já dou conta dos dez primeiros risos.